Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, o canal que hoje chegou a 200 mil inscritos e nessa semana completa 6 anos de existência. Eu sou o Luke, caso você ainda não me conheça, e o vídeo de hoje é pra comemorar tanto os 6 anos do canal quanto os 200 mil inscritos, a meta que alcançamos hoje. Então vai ser um vídeo feito pra fã, pra quem gosta muito de mim, pra quem gosta muito do meu conteúdo, eu vou fazer um react, que eu vou reagir aos meus vídeos antigos, a toda a minha trajetória durante esses 6 anos. Vai ter vídeo muito difícil de assistir, porque meus primeiros vídeos eram horríveis, Jesus Cristo. Mas tudo bem, vou passar essa pequena humilhação aqui pra agradecer você que faz parte dessas 200 mil pessoas que já se inscreveram aqui nesse canal. Se por acaso você tá assistindo esse vídeo, assiste meus vídeos e ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Vem fazer parte também desses 200 mil doidos por séries que são inscritos aqui no canal. Desce aqui, se inscreve, deixa seu like. E se você já é inscrito por aqui, pega esse canal e compartilha com outras pessoas que você sabe que gosta de séries, porque eu tenho certeza que vão gostar do canal também. Não compartilha esse vídeo, porque quem não me conhece não vai gostar desse vídeo, porque provavelmente vai ser um pouquinho longo. Inclusive eu já peço desculpas por isso, porque eu sei que às vezes eu falo demais, eu me empolgo, e tem muito vídeo legal pra gente ver, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Então vai lá, já traz alguém aqui pra se inscrever aqui nesse canal também, porque agora já começa a caminhada pros 300 mil e eu conto com a sua ajuda. Então, vamos lá, vamos dar uma reagida aqui nos vídeos antigos, inclusive essa ideia foi da Bia. Obrigado, amor, por essa ideia. Vamos reagir aqui, passar uma pequena humilhação, porque só tem vídeo ruim, gente. Acreditem em mim. Mas só antes também uma dica pra você que quer trabalhar com internet, com conteúdo tanto pra Instagram quanto pra YouTube principalmente, significa que você também vai demorar 6 anos pra chegar a 200 mil inscritos? Não, tem gente que chega antes e tem gente que chega depois. Cada um tem o seu tempo. Eu demorei 6 anos pra chegar nessa meta, e espero demorar alguns poucos meses pra chegar nos 300 mil agora. E também, é claro, antes de começar, vale lembrar vocês que domingo, às 18 horas, horário de Brasília e de São Paulo também, vai ter live aqui pra comemorar 200 mil inscritos, com bolo, com vela, com festa, com todas essas coisas. Quando eu digo festa, eu digo eu e a Bia aqui. Mas a gente vai fazer um bolinho e vamos comemorar com vocês ao vivo, responder perguntas, comentar, bater um papo, pra gente comemorar esses 200 mil inscritos. Então já coloca na sua agenda, não fica esperando a notificação do YouTube, porque às vezes demora quando entrega. Então já põe no seu alarme agora. Domingo, dia 22, às 18 horas, live aqui pra comemorar os 200 mil inscritos. Fechou? Vamos então agora começar a pequena humilhação. E aqui, já deixei aberto meus vídeos aqui. A maioria deles tá privado, esses primeiros aqui, porque estão ruins, porque eu já regravei, e porque tem muitos trechos de série que deu problema de direito autoral, então eu preferi tirar do ar. Mas eu coloquei de volta aqui só pra poder gravar esse vídeo, depois eu vou tirar do ar de volta. Então vocês não vão conseguir alcançar esses vídeos. A oportunidade de assisti-los é nesse vídeo aqui que eu vou reagindo. O primeiro que eu fiz foi de Supernatural, porque foi a primeira série que eu me viciei. Então eu falei, mano, nada mais justo eu começar meu canal do que falando de uma série que foi a primeira série que eu me viciei, que me colocou nesse mundo das séries. Então foi a primeira série que eu decidi falar. Comecei aqui por Supernatural, já tá no meio do vídeo, vamos voltar aqui. Esse aqui, esse é o primeiro frame da história do canal, um vídeo que foi postado dia 27 de agosto de 2015. E esse aqui é o cenário, tá gente? Era uma parede, cor de areia, no fundo, vazia, minha cama, a única coisa que remetia às séries que tinha era essa fronha de Friends, que eu comprei um pouquinho antes do canal. E a ideia dos vídeos, quando eu comecei a fazer, eu pensei, todo vídeo que eu for começar, eu vou começar citando algumas frases da série que ficaram famosas, que só os fãs conhecem muito bem e tal. Então essa era a minha ideia inicial. Uma bosta. Mas, enfim, eu tentei, pelo menos. Aí, não dá nem pra me ouvir, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Meu Deus, gente. Pelo menos a barba tava bonita, né? Eita! Mudou do nada o volume, ficou altão. Coloquei aqui a abertura do Supernatural. Eu espero não perder coisas direito autorais também nesse vídeo que eu tô reagindo, porque eu vou colocar no ar, né? Olha essa parede aqui. Além, a câmera tá torta, já dá pra perceber. Tinha um negócio da coca aqui, que eu tenho até hoje. Tá na minha coleção de coca. Põe na parede, porque eu achei que combinava. Coloquei um terço também. Era uma bagunça, meu senão. Não tinha nada a ver com série. Nada a ver. Aqui do outro lado. Olha isso, amor. Que negócio feio. A borda aqui da porta toda arregaçada. Mano, meu Deus do céu, gente. Desculpa pra quem me assistia nessa época. Aí eu coloquei uma jaqueta de couro que eu não lembro de quem que é. Eu sei que tava aqui em casa. Eu achei que ficou legal em mim. Eu coloquei. Eu tô bonitinho. Tô bonitinho. Tô bonitinho. Tô bonitinho, pelo menos. A iluminação tá cagada. O áudio tá uma bosta. Mas eu tô bonitinho. O cabelo tá grande, mas eu tô bonitinho. O boné da coca. Tá. Essa camiseta eu ainda tenho até hoje, mas ela tá cheia de furinho de trás. E tem uma outra fronha ali no fundo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que é Paper Snow Ghost. Que é uma fala do Joey de Friends também. Ai, senhor. Olha isso. Minha voz extremamente baixa, porque eu tava longe, eu não tinha microfone, tava longe da câmera. Peguei a câmera do meu pai emprestada e coloquei uma música de fundo de Super Network, que foi uma das coisas que deu problema de direitos autorais. Só que eu coloquei o som da música mais alto que a minha voz. Então, quase não dá pra me ouvir. Aí eu tô explicando por que que eu criei o canal. Pra pessoas que gostam de assistir séries. Tá. Até eu ainda concordo. Aí eu fui colocando imagens, né? Porque aqui eu tinha acabado de aprender a editar. Mas eu tava muito cru, eu não tava aprendendo, na verdade. Fui pegando um tutorial no YouTube. Eu acho que aqui eu usei o Premiere. Já tava, eu comecei, eu aprendi a editar no Premiere. Mas teve um vídeo que eu cheguei a fazer no Movie Maker. Eu acho que foi de Friends. Não tenho certeza. Mas aí eu já coloquei uma imagem aqui. Que eu peguei na internet. Ok. Nem limpei a lente da câmera. Dá pra ver que tá tudo sujo. Aí eu, era o vídeo de curiosidade, né? Então eu falei, vou colocando os números na tela conforme eu for falando. Que é uma coisa legal. Mas aí eu pensei, cada número eu vou pôr uma imagem diferente de referência de Supernatural. Então aqui era o 2. Demorei um século pra montar essas imagens. Aqui era o 3. Tudo com má qualidade as imagens. Jesus. Olha essa transição. Pra que pra primeira vez, vai? Primeira edição. Tá bom pra caramba. Tirando tudo o resto. E aí eu colocava umas cenas, eu colocava nessa imagem aqui, ó. O nome do canal, eu sou o Série Sexual. Que se você não sabia dessa informação, meu canal se chamava Eu Sou Série Sexual. E se você quiser saber a origem desse nome, o porquê que eu troquei, eu vou explicar na live, domingo, 18 horas. 6 horas da tarde, no caso. Então, estejam lá. E aí eu colocava aqui. Isso aqui era uma imagem dos antigos memes. Porque você que é jovem, você acha que meme é o que tem atualmente. Mas não é. Meme eram uns desenhos croto que tinha, que a gente dava muita risada e que as pessoas criavam uma história. Isso aqui era um meme. E aí ele tava assistindo, que ele tá posicionado pra TV assistindo. Na época eu tinha achado isso legal. Hoje em dia eu não acho tanto. Mas beleza. Então eu colocava aqui as cenas da série, que também foram as coisas que deu problema em direitos autorais. Mas esse aqui foi meu primeiro vídeo. Bem cagado. Depois a gente vai ver a evolução. Uma toalha. Nossa, uma toalha atrás da porta. Por que que eu não tirei essa toalha dali, gente? Coloquei minhas redes sociais aqui. Aí no final, qual que era a minha ideia do final? Eu acabava com a mesma cena do final da série, dos episódios, mas com as minhas próprias edições. Então aí ó, os episódios do Super Nerd só acabam assim, né? Só que, enfim. Isso aqui eu gostei. Isso aqui eu achava legal. Podia voltar pra mim. Aí, calma, vou explicar essa cena que vocês acabaram de ver. Eu queria fazer uma graça no final de todo o vídeo. Porque às vezes eu acho que eu sou engraçado. A cara tá via aqui atrás. Eu sou engraçado, irmão. Às vezes. Mas quando eu quero, quando eu não tento. É, quando eu não tento. Mas aqui, até que eu gostei. Essa cena foi muito bem comentada na época. Que eu tinha um funk, uma paródia de uma música do Super Neto. Enfim. E aí eu coloquei no final. E fiz graça. Aí que vai aparecer. Cantando funk. Aí eu fiz essa graça aqui. Desperdicei um monte de sal. Fingi que foi um erro de gravação. Mas isso foi tudo planejado. Aí ficou esse pequeno errinho. Então assim, foi um negócio legal na época. Inovador. Eu tava de short de futebol. Enfim. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Primeiro vídeo da história. Curiosidades do Super Neto, que eu já renovei. Agora eu já tenho um vídeo com 48 curiosidades. Que está com uma qualidade muito melhor do que essa. Mas tudo que eu falei nesse vídeo está no outro também. O segundo que eu fiz foi de Friends. Eu não vou passar um por um, tá? Mas a primeira fileira aqui, a gente precisa dar uma verificada. O segundo que eu fiz foi de Friends. Foi esse aqui. Aí vocês estão vendo que mudou algumas coisas. Como por exemplo, agora eu estou em pé. Não estou mais sentado. Por algum motivo eu estou de toca. Estou de toca? Deixa eu voltar aqui para o começo do vídeo. Aí ó. Comecei falando as falas de Friends também. Já coloquei a fonte de Friends. Foi uma inovação. Ninguém fazia. E aí coloquei a abertura de Friends. Que aqui está sem som porque eu perdi direitos autorais também. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir reparar. Eu coloquei o coisa de Friends aqui para todo mundo identificar que eu estou falando de Friends. Não precisava porque está no título. E aí, está vendo que na parede no fundo ele está com uns riscos. Eu já tentei excluir uma boa parte da porta aqui no canto. Já alguma coisa. Um quadro da Coca aqui também totalmente aleatório. Mas no fundo eu desenhei umas coisas de séries com lápis na parede. Porque eu queria alguma caracterização de séries. Só que mal dá para ver. Eu desenho mal para caramba. Ficou uma bosta. Mas era o que eu tinha no momento. Eu queria. Eu deixei naquela disposição. Se vocês verem bem aqui. Tem o chapéuzinho de Breaking Bad aqui. O guarda-chuva do How Met Your Mother. A lança do Arrow aqui. Não dá para ver direito. Porque está muito claro. Não dá para ver muita coisa. Aqui tem o Coisa de Mentalista. Tem uma cidade aqui que deveria ser Gotham. Aí o que eu queria fazer. Nessa época eu comecei a procurar pessoas que desenham em parede. Que fazem esse negócio muito louco. Para fazer aqui na minha parede. Só que eu não tinha dinheiro para pagar alguém para fazer essas coisas. Então ficou essa bosta aqui por um bom tempo no meu canal. Mas foi isso daí. Coloquei uma camisa por cima também. Até que eu tiraria essa touca desse visual. Mas de resto. O ruim não está. O que você acha, amor, desse estilo? Você pegava? Você já pegava, na verdade. Por que eu estou de boné agora? Por que eu estava de touca e agora estou de boné? Não sei. Eu devo ter esquecido alguma coisa e regravei depois. Porque eu estou com outra camisa por baixo também. E depois eu volto ao normal. Então foi alguma cena que eu esqueci e regravei depois. É erro de continuidade que chama. Eu não sei. Deixa eu ver se eu explico. Não. Fingi que nada aconteceu. Fingi que ninguém ia perceber. Não expliquei. Não sei o porquê. Nossa senhora. E dá para ver que eu estou com muita vergonha. Eu estou muito tímido. Porque assim. Esse vídeo eu não lembro. Mas o primeiro de Supermator. Eu esperei todo mundo sair de casa. Eu tinha o roteiro pronto. Esperei todo mundo sair. Liguei a câmera e gravei rapidão. Só que eu estava morrendo de vergonha. Óbvio. Todo mundo começa com vergonha. Eu não tinha intimidade com a câmera. Então foi isso daí que saiu. Esse aqui é o de Friends. Aqui eu fiz... O que eu fiz aqui? Cantei Smelly Cat com o violão que eu tenho até hoje. Eu tenho há mais de 10 anos. Eu nunca aprendi a tocar. Deixa eu ver se é isso. É. Eu cantando Smelly Cat. Violão desafinadíssimo. A voz pior ainda, né? Mas a gente ignora. Eu acertei os acordes. Porque é só isso de acordes mesmo. Que a Phoebe sabe. Então não tem muito segredo. Mas o violão está bem desafinado. Dá para ver. Mas eu coloquei os créditos aqui de Friends. Igual também. Quando o episódio de Friends acaba. Essa foi a ideia. E ainda coloquei o final aqui no The War. Ai, gente. E teve 3 mil visualizações. Mais de 3 mil pessoas viram isso daqui. Senhor. Vamos para a próxima. Aí aqui. Aqui eu inovei. O de Flash. Foi o terceiro. Eu gravei no terceiro vídeo com o Chroma Key. Só que ficou horroroso o resultado. Porque eu gravei no quintal. Porque a iluminação era melhor para poder fazer a edição do Chroma Key. O Chroma Key, para quem sabe, é aquela tela verde. Que a gente apaga a tela e põe uma imagem no fundo. Então eu decidi fazer isso no vídeo de curiosidade de Flash. Interpretado pelo ator. Aqui, ó. Mas olha o quanto eu estou vermelho. Eu não sei por que eu estou vermelho a esse ponto. Porque estava só o meu e estava tanto assim. Está só o meu. Mas o quintal é laranja. É, as paredes do quintal é laranja. Deve ter refletido. E aí eu coloquei a imagem do Flash aqui no fundo. Eu ia pôr com um vídeo. Eu imaginei que... Ah, não. Deixa eu ver. A imagem fica trocando ali fundo. Assim, o recorte do Chroma Key está legal. Para o terceiro vídeo do canal. Está legal. Para quem não manjava disso. Aprendi nesse dia. Mas assim, está bem ruim. Eu estou muito perto da câmera. Eu estava meio já começando a dar uma engordadinha aqui nessa época. Então assim, começando. O cabelo estava grande também. Já é demais. Mas esse aqui era eu. Aqui eu acho que já estava com o microfone. Não. Não estava com o microfone ainda. Aqui já não está tão vermelho. Não sei por que. É porque o fundo daquela foto do Mo também era vermelho. Não, mas a foto eu pus na edição, mano. Não interfere. Mas normalmente às vezes interfere. Tem gente que está olhando. Ah, não. Mas eu acho que não. Eu acho que estava vermelho mesmo. Olha a diferença. Então às vezes o som não estava batendo nessa hora. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ter dado uma nuvenzinha ali. Pode ir muito. Se gravar, pode ter que ir para a câmera também. Mas assim, as curiosidades que eu pus nesse vídeo. Olha como eu estou branco aqui. Mas as curiosidades que eu pus nesse vídeo foram muito legais. Porque eu peguei referências dos quadrinhos. Peguei um monte de coisa. Então foi bem legal para quem assistiu nessa época. Mas a qualidade está bem ruim. Já estava começando a melhorar os roteiros, mano. Já estava um pouquinho já. Olha, aqui eu coloquei a referência dessa cena aqui de flash. Quando está os dois flashes. É referência de uma capa aqui. De um quadrinho. Olha. Então assim, já tinha umas informações legais. Outras também tinham. O conteúdo era bom. Mas para assistir era dolorido. Aí tudo que tinha de referência. Aí eu colocava o Capitão América. Falando, ah, entendi a referência. Então assim, estava na moda nessa época esse meme. Ah, esse aqui era o final. Aqui eu acho que eu não fiz graça não. Só terminei o vídeo do mesmo jeito, a musiquinha. Do mesmo jeito que termina os episódios de flash também. Até aqui ainda mantive o meu padrão. Aí eu estava fazendo vídeo de curiosidade, como eu falei para vocês. Só que teve uma vez, eu estava assistindo Gotham. E desculpa o spoiler, gente. Mas Gotham já é muito antigo. O Geralme Valesca morre. Eu acho que na segunda temporada. Eu fiquei puto num grau, mas num grau. Porque era o melhor personagem naquele momento. E do nada eles mataram muito rápido, numa morte muito besta. Então eu fiquei revoltadíssimo. Liguei a câmera na mesma hora e esculachei durante 4 minutos e meio. Aí aqui eu já coloquei vídeo no final. Gravei Chroma Key de novo. Não sei, mas eu acho que não foi no quintal isso aqui não. Não, então eu acho que não foi no quintal mesmo não. Deve ter sido no quarto já aqui. Mas aqui, eu estou revoltado. Olha lá. Só que a minha revolta ainda está tímida. Estou puto, vou xingar muito no Twitter. E aí eu coloquei várias referências do porquê que o Geralme era o Coringa. Ele deveria continuar na série e tal. E que ele era muito bom. E como eu estava puto com essa decisão de ele ter morrido. Olha, coloquei as semelhanças aqui com o Coringa. As cenas. A risada. Então fui colocando muita referência. Acabou sendo um vídeo também com um conteúdo bem legal. Mas a minha revolta está bem adolescente. Cara, não. Não. Nossa, amor. Essa é a cara. Nossa senhora, gente. Está difícil assistir isso aqui, viu? Está difícil. Mas tudo bem. Faz maior. 14 mil visualizações. Esse vídeo foi bom pra caramba até. 17 de novembro de 2015. Eu já tinha agosto, setembro, outubro, novembro. Três meses de canal já. E quatro vídeos apenas. Eu fazia praticamente um vídeo por mês nessa época. E aí um outro também que bombou muito. Mas que eu já refiz. Que foi a curiosidade de How I Met Your Mother. Aqui foi 46 curiosidades. Aí aqui eu inovei. Inovei de novo. Em vez de eu falar as falas. Eu coloquei as cenas. Com falas icônicas da série. Então tem o Have You Met Ted. Tem o Lawyers do Coisa. Cell 5. Então tem muita coisa aqui. Aí tem. Aí aqui eu pus vinheta. Olha o meu. Primeiro vídeo com vinheta. Deixa eu ver aqui. Legendary. Essa era a minha vinheta antiga. Essa gritaria que você está ouvindo no fundo. É o Will Smith quando o Jess está tocando bateria. No segundo episódio. A gente tem um maluco no pedaço. E aí o Will Smith está cantando. Aí eu pus esse de fundo. Eu pus esse de fundo. Foi sua, não foi dele? Assim, eu gostava. Eu usei essa vinheta por muito tempo ainda. E aí eu comecei a usar esse fundo. Aí esse fundo aqui virou o meu principal. Porque era isso que eu queria na minha parede. Basicamente. Uma mistura de um monte de referências. Que não é muito diferente daquilo ali que você tem hoje. Que é uma mistura de um monte de coisa. Não tem um padrão para seguir. Só que aqui está mais organizado pelo menos. Mas era isso aqui. The Walking Dead. How I Met Your Mother. How To Get Away With Murder. Foi em quatro meses. Você deu uma boa engordadinha. Dei. Eu como se o rosto já está ficando mais alto. Já dá para ver, né? E o ângulo também. Porque a câmera parece que ela está muito baixa. Então ela está pegando meio que de baixo para cima. Levemente ali. E isso também não ajuda. Mas a iluminação toda cagada também. Aqui eu ainda não estava com o microfone. Esse é o canal. Mas já comecei a me animar mais um pouquinho. Eu ainda estava tímido. Mas eu já estava um pouco mais animado. E já está usando a palhaça. Eu tenho muita vergonha ali de usar o aparelho. Por mais que eu saiba que foi necessário. Que me ajudou muito. Meu sorriso hoje bonito. Mas, enfim. Nessa época o aparelho era bem ruimzinho. Esse vídeo aqui eu não sei se chegou a dar problema direito autoral. Mas eu acho que sim. E aí eu tive que tirar do ar e refiz ele também de novo. De uma qualidade muito melhor. Com mais curiosidades. Mas agora tem 65 vídeos. Que também já está meio antigo. E a gente vai passar por lá. Porque eu estou meio gordinho dele também. Mas o que eu fiz? Ah! E eu ainda fiz graça aqui. Está vendo? No final de vídeo ainda está fazendo graça. Fã. Fã. Uma referência a um episódio que o Barney fica sem usar terno para conquistar uma minas. E aí os terno ficam chamando eles. Ficam ouvindo coisas. Fica pesado. Aí eu fiz essa transição maravilhosa. Do nada estava de terno. Com a musiquinha do Barney no fundo. Dois episódios. Ficam queixaram. Ficam que o Victor está mais. Pois é. Não ficou legal. Para quem tinha 5 meses de canal. 4 meses. Dezembro de 2015. Está bom. Estava aprendendo ainda. Mexer com as coisas. E esse foi o iniciozinho do meu canal. Foi o primeiro ano ali. 2015. Agora a gente vai dar umas puladas aqui. Fiz um de Breaking Bad. Ah não. Esse aqui eu tenho que falar. O de Breaking Bad foi o seguinte gente. Olhem essa caracterização de Walter White depois de muitos McDonald's. Que foi criada pelo... Olha isso. Não é nem só depois dos McDonald's. E depois da falência. Mano. Está muito ruim. Mas o que aconteceu aqui? Esse vídeo está ruim de todas as formas. Primeiro. Essa caracterização ridícula. Segundo. Isso aqui foi porque eu tinha acabado de ir na Comic Con. E eu tentei de caracterizado de Walter White. E eu estava bem gordão. Mais do que eu estou hoje. E estava muito ruim. Não ficou. A caracterização não ficou legal. Só que eu quis aproveitar o visual. Aproveitei que eu tirei a barba só aqui no cavaleiro. Cavanhaque. Falei. Mano. Eu vou aproveitar e gravar um vídeo de Breaking Bad. E aí eu quis aproveitar essa caracterização. Só que eu estava doente. Eu estava muito gripado. Mas se eu não gravasse naquele momento. Eu ia ter que esperar parar de ficar gripado. Fazer a barba de novo no cavaleiro. Que eu não gostava. E fazer tudo de novo. Então eu falei. Ah. Eu vou aproveitar agora. Eu vou gravar. Vai ficar legal. Mas não ficou. Ficou horrível. Porque eu estou gripado. Estou falando mais baixo do que o normal. Está tudo ruim. Está tudo ruim nesse vídeo. O conteúdo de novo. Está bom. Porque as minhas pesquisas sempre foram legais. Mas aqui dá para ver que o vídeo foi ruim. Que só tem 530 mil realizações. Sendo que os outros teve 5 mil. 3 mil. Pelo menos mil. Isso aqui teve 530. Então assim. Foi péssimo. Péssimo. Péssimo nesse vídeo. E aí no final ainda. Eu me passei pelo Walter White. Eu mesclei aqui cenas da série. Comigo respondendo como se fosse o Walter White. Eu não sei se eu estou falando em inglês. Ah não. Eu coloquei a voz dele. Mas eu o doblei. É tipo o TikTok hoje em dia. Dubsmash. Está ruim. Não assim. A sincronia está perfeita. A sincronia está perfeita. Mas é que eu estou horrível. E eu como ator gente. Eu sou péssimo. Por isso que eu estou querendo virar diretor. Porque eu desisti de ser ator. Enfim. Esse foi o de Breaking Bad. E aí daqui para frente. Eu vi que não ia dar para fazer só vídeo de curiosidades. Porque estava muito difícil mesmo. Então eu comecei a inovar. Criei um quadro. Que foi o Luke Avalia. Que teve o total de um vídeo. Aí não deu muito certo. Mas é basicamente vídeo de crítica. Que eu fiz aqui. De Supernator. De novo. Falando de Supernator. Depois eu criei um quadro. Que seria o Merece Uma Chance. Só que antes. Está vendo que tem um 3x3 aqui. Que eu tinha imaginado o nome do quadro. Que era uma bosta. Que era 3x3. Que eram 3 dicas em 3 minutos. Só que. A pessoa tem que entrar no vídeo para saber. Então é um vídeo nada chamativo. Por isso que só tem 618 visualizações. Aqui eu já estou gravando com o microfone. Percebam que tem um fiozinho branco aqui. De um fone. Eu usava o microfone do fone mesmo. Já dá uma melhorada no áudio. Dá para perceber. Você não grava mais regenta. Você sempre se arruma. Agora eu me arrumo. Eu não ia gravar. Eu só gravava o jeito que eu estava mesmo. Dá para ver que a iluminação está uma bosta também. Está tudo zoado. Que era um contraste aqui. Que é 3 motivos em 3 minutos. E aí o vídeo teve exatamente 3 minutos. Mas podia ter um pouquinho mais as vezes. Aí eu dei 3 dicas aqui. E aqui eu já não fazia muita gracinha mais no final. Porque aí já era um outro tipo de vídeo. Então acabava nessa imagem. E aí eu colocava minhas redes sociais aqui. Para poder finalizar o vídeo. As thumbs também não ajudavam muito. Porque a thumb estava bem ruimzinha. Até hoje eu não sei fazer thumb. As thumbs hoje em dia estão legais. Porque eu pago para alguém fazer. Porque eu não sei. Aí tem aqui curiosidade de Big Bang Theory. Que também já está renovado esse vídeo. Mas esse aqui talvez a qualidade já esteja um pouco menos ruim. Cenas de Big Bang Theory no começo. Uma blusa que eu comprei para o meu primo. Isso aqui. Que estava extremamente apertado em mim. Porque eu sou gordinho e ele é magro. Aí eu comprei para ele. E falei me empresta para eu poder gravar esse vídeo. Então a caracterização pelo menos aqui ficou legal. E aí mesmo padrão. Também não tem muito segredo. Conteúdo também estava muito legal. Mas existe um vídeo hoje que está bem mais atual. Terminei também. Aí aqui eu já não fazia mais gracinha no final. Parei. Porque eu achava ruim. Não necessariamente. É porque faltou a criatividade mesmo. Aí eu fui parando. Aí teve mais... Aí mais para frente eu criei o quadro Merece Uma Chance. Que seria o 3x3. Eu te dando motivos para você. Por que uma série merece uma chance. Então algumas séries que eu assistia. E eu via que as pessoas não assistiam tanto. Eu comecei a falar. Então eu falei de Blindspot. Demolidor. Que são séries que eu falo... Demolidor não. Mas Blindspot eu falo até hoje. Então vocês verem que eu sou consistente nas séries que eu assisto. Aí que mais? Jessica Jones está aqui. Person of Interest também. Sons of Anarchy. Séries que eu falo para vocês até hoje. Comecei a fazer uns vídeos diferentes também. Explicando aqui alguns termos de série. Spin off. Spoiler. Crossover. Que também já renovei esse vídeo. Porque esse aqui está muito antigo. E hoje estou aqui. Aqui eu estou usando um celular no bolso. Para poder gravar o áudio. Não sei. Mas que isso é uma tela ligada. É. Está com a tela ligada. Enfim. Aí tem coisas aqui. Por que eu estou... Ah tá. Friends e tal. Beleza. Então eu falei dessas coisas aqui. Fiz um vídeo da treta que sempre teve. Quem é melhor? Dublado ou legendado? E aí eu falei das vantagens de cada um. Eu prefiro o legendado. Vocês sabem disso. Mas eu falei das vantagens de cada um. E aqui eu já tinha um microfone. Aqui eu comprei um microfone que é o mesmo que eu uso até hoje. Só que agora ele fica por dentro da camiseta. Está aqui. Está vendo o barulhinho? Agora ele fica por dentro da camiseta. Porque eu quebrei a presilinha. Pouquíssimo tempo de uso. Mas o microfone está durando até hoje. 2016? Quase 5 anos que eu estou com o microfone. É bom. Então está aqui. Minha barba está mal feita. Estou meio gordinho. Minha camiseta toda esgarçada. Mas esse aqui era um negócio. Nossa. Que camiseta é essa? Nem sei, mano. Para ser bem sincero, eu nem lembro dessa camiseta. Eu lembro que eu tinha. Mas eu não lembro do que era essa camiseta. Mas aqui eu fiz as vantagens de cada um. Puxei um pouquinho da sardinha para o legendado. Porque é o que eu gosto. Mas tem muitas vantagens no dublado também. Aí Brooklyn Nine-Nine também. Aí aqui esse vídeo também eu refiz. Mas foi um vídeo que... 67 mil visualizações. Já foi um vídeo que bombou bem. Que são cenas tristes em séries de comédia. Esse vídeo eu repartilho em 3 partes. Mas eu só liberei uma aqui para a gente assistir. Porque deu muito problema nos direitos autorais dele. E aí eu acabei tirando do ar mesmo. Mas aí eu fiz aqui uma aberturazinha. E aí eu falava da cena. Esse aqui era o meu visual. Coloquei preto e branco. Porque era para representar o luto. Os momentos tristes. Aí eu falei de Friends. Você lembra que cena é essa aqui, mano? Só por essa imagem? Ah, lembro. Lembra? Então, não vou dar spoiler aqui. Se bem que spoiler de Friends é sacanagem, né? Essa cena também, para quem já assistiu, talvez reconheça. Foi um vídeo que foi muito bom também. Eu dividi ele em 3 partes. Porque eu achei que ele tinha ficado muito longo. Mas aí se você fosse o de hoje em dia também está tudo longo. Inclusive esse vídeo aqui. Que já tem mais de meia hora quase. Aí aqui foi o vídeo mais bombado. Agora ele está o segundo mais visto. Mas ele ficou em primeiro por muitos anos. Que foi o Você Entendeu Errado. O final de Lost. Esse vídeo aqui é bem curioso. Porque aconteceu várias vezes isso ao longo da minha história do canal. Teve muitos vídeos que eu não sabia o que fazer. E aí eu pesquisava, pesquisava. Tinha uma ideia e gravava rapidão. Lost foi mais ou menos isso. Foi um impulso. Eu não tinha assunto para falar. Eu queria postar vídeo. E eu falei, mano. Vou mostrar a minha indignação pelo final de Lost. Porque a galera se identificou com a minha indignação de Gotham. Então as pessoas gostam de indignação. Vou falar da minha indignação de Lost. Só que fazia muito tempo que eu tinha assistido. E aí eu fui atrás do final. Para reassistir. Para procurar informações. Para poder lembrar. E aí eu percebi que eu tinha entendido tudo errado. E eu falei, mano. Talvez outras pessoas também tenham entendido errado. E aí eu fiz o vídeo para explicar. os sentidos ali do final de Lost. E deu muito certo. Mais de 600 mil visualizações tem até o momento. Esse vídeo está no ar até hoje. Coloquei um aviso de spoiler aqui no início. Naquele esquema de... Ao pressentir os sintomas do médico deveria ser consultado. Mesma coisa. Atenção. O vídeo a seguir contém spoilers do final da série Lost. Se você assistiu Lost. Fechei o aviso. Mas também está meio ruim a qualidade. Mas já deu uma melhoradinha. Mas está indo. Só que a qualidade da imagem. Ela está sempre meio ruim assim. Porque a iluminação é muito baixa. A iluminação é extremamente importante, gente. Quando vocês forem fazer vídeo. Outro vídeo que também foi muito bem. É 36 mil visualizações. Erros cometidos na série Arrow. Isso foi na quarta temporada. Que foi ridícula de ruim. Foi muito ruim. Aí esse é um vídeo também que até hoje vai muito bem. Que é a ordem cronológica da série Lost. Essa aqui foi a primeira vez que eu fiz. Que eu achei uma matéria sobre isso. E aí eu decidi fazer o vídeo. E aqui eu já iniciava os vídeos com umas cenas do Snapchat. Porque na época o Snapchat estava bombando. E aí eu fiz no Snapchat. Colocava umas coisas aqui. Uma coquinha de... Coca de cereja. Ruim. Ruim. E aí eu comecei... Alguns vídeos eu comecei assim por um tempo. Já comecei com vídeos do Instagram também. É um vídeo bom também. De conteúdo. Aí outro vídeo que também até hoje eu vejo muitos comentários chegando. 147 mil visualizações. Que foi sobre o final de RealMeture Model. Eu comentei toda a polêmica. Dei minha opinião sobre o final. E mostrei o final alternativo. Não sei como é que esse vídeo não caiu do ar até hoje. Porque nesse vídeo aqui... Eu comento. A câmera está sempre muito perto. Vocês estão percebendo isso. E aqui eu estava com... O chroma aqui estava na parede já. Não. Eu prendia nas portas do guarda-roupa. Eu prendia nas portas do guarda-roupa. Eu gravava no meu quarto ainda nessa época. E aí eu pus o final alternativo aqui. E aí... Quando que foi isso aqui? O especial de mil inscritos. Quanto tempo eu demorei para fazer mil inscritos? Dia 3 de novembro de 2016. Isso dá... Um ano e três meses. Um ano e dois meses. Porque está no início de novembro. Um ano e dois meses para completar mil inscritos. Os primeiros mil. E eu comecei a subir ano aqui. Vou até abaixar um pouquinho. Isso aqui eu fazia muito. Porque eu... Para sincronizar áudio. Para esperar a câmera dar um tempinho para começar a gravar. Para eu entrar no ritmo também. E aí eu ficava cantando às vezes. E de vez em quando eu colocava no vídeo. Só que olha como essa imagem está estourada. Parece que tem um refletor. Parece que ligaram um farol de carro na minha cara. Está muito claro isso. Senhor. Isso aqui deve ter sido a época que eu comecei a testar coisas. Isso aqui deve ser refletor mesmo. Porque eu tenho refletor até hoje. Acho que foi meu pai que me deu. Porque a iluminação estava muito ruim. Só que agora ela estava muito baixa. Agora ela ficou muito alta. Tive que encontrar um equilíbrio. Eu não sei quanto tempo eu demorei para fazer isso. Agora sim. Vocês concordam comigo que tirando o aparelho. E tirando o fato de que eu não penteava a minha barba para fazer os vídeos. Eu não mudei muita coisa, né? Eu acho que eu estou mais bonitinho. Mas se eu pôr o óculos, eu fico praticamente na mesma cara. Não tem muita coisa. Especial de mil inscritos. Duzentos e setenta e sete visualizações. E aqui eu fiz sorteio de camiseta. Fiz sorteio de camiseta. Então não lembro nem como foi esse sorteio aqui e tal. Olha, amor, o Simbinha. Ai, Simbinha. Ai, meu Deus. Nossa, que fininho. Fala para o pessoal, obrigado. Esse é o Simba, novo integrante aqui da minha casa. E está aqui comemorando com a gente os mil inscritos do canal. Dá um oi para a galera. Obrigado. Ai, que fusta. O que vocês acham que vai começar a voltar a fazer o vídeo final? O Barney Stinson. Barney Stinson. Barney Stinson. Tinha um mês que eles tinham chegado aqui. Daddy is home. Mil inscritos. Tinha acabado de chegar. Mil inscritos. Mil inscritos. Mil inscritos do tamanho dessa criaturinha. Isso aqui está uma porra agora. O canal com mil inscritos é legend. Wait for it. Derry. Legendary. Ai, que fofo. Fiquei em saudade. Esse outro aqui também foi um que é 129 mil visualizações no total improviso. Porque esse vídeo aqui foi na época que saiu a função da Netflix de baixar séries ou filmes para poder assistir offline, para assistir sem internet. E eu estava sem ideia nenhuma de vídeo e era dia de postar vídeo, porque aqui eu já tinha uma programação. E aí eu falei, mano, não tenho o que fazer. Vou ensinar as pessoas como é fazer isso aqui. É muito simples, mas talvez tenha pessoas que não sabem como faz. Então, eu vou fazer esse vídeo. Gente, eu juro para vocês. Eu peguei o celular, comecei a gravar a tela, abri o... Vocês vão ver que não aparece nem a minha imagem aqui. Eu abri a Netflix. Dá para ver até a tela girando, porque eu tinha acabado de abrir o aplicativo. E gravei. Terminei de gravar. E postei. Não tem nenhuma edição nesse vídeo. Era 1h37 da tarde. 70% de bateria eu estava. Estava gravando a tela. Aqui a camerazinha que estava gravando a tela. E aí eu ensinei o processo. É só um vídeo de 3 minutos e meio. E o vídeo bombou. Tipo, tem mais de 100 mil visualizações. Dessas 129 mil que tem, 100 mil foi em poucos meses que chegou. Porque o vídeo bombou muito. Total no improviso. Eu não esperava. O que você quiser. Então, essa já é uma nova atualização. Olha aí para atualizar o aplicativo. Aí mostrei aqui aonde baixava. Hoje em dia é muito natural isso para a gente. Mas na época era uma novidade. E foi isso. Vocês vão ver que o final do vídeo não tem edição. Não tem corte. Vai mostrar eu parando de gravar a tela, eu acho. Olha lá. Eu parando de gravar a tela. Não tinha corte. Eu fiz muito no improviso e postei rapidão. E deu certo. Mas não façam isso. Se programem. Aprendam com meus livros. Aí, Legend. Eu fiz o primeiro de primeiras impressões. Primeiro vídeo. Aí a primeira live. Aí aqui foi a primeira live. Isso aqui foi onde eu trabalhava. Numa empresa antiga. Eu fiz muita live aqui. A Bia já fez live comigo. Aqui nesse mesmo cenário. Essa aqui foi a primeira live. Eu fiz pelo Hangout. Tinha pouquíssimas pessoas. Aí aqui a ideia da live era dar notícias. E falar expectativas. Comentar sobre séries. Conversar com vocês e tal. E aqui eu vim trazer novidades. A novidade eu acho que era justamente que eu ia fazer live semanal. Tá bem ruim a qualidade aqui. Surgiu novas séries. Aí na outra semana. Aí eu postava um vídeo e uma live. Um vídeo e uma live. Então teve a segunda live aqui. Eu tinha cortado o cabelo. Graças a Deus. Mr. Robot. Falei aqui. Cara, eu não preciso terminar o Mr. Robot. Olha o tamanho dessa barba. Meu Deus do céu. Parecia que eu tava pagando promessas. Ninguém me avisava. Mentira. Algumas pessoas me avisavam sim. Mas é que eu gostava. Olha o tamanho dessa barba. Aqui ainda a Bia não tinha feito comigo. Isso aqui foi uma sketchzinha que eu fiz de Supernatural. Tipo, antes e depois de assistir Supernatural. E a ideia era fazer de outras séries também. Nunca fiz. Só fiz Supernatural. Antes de assistir Supernatural. A ideia aqui era... Ah, tô assistindo série. A luz piscou? Ah, que estranho. Vou dar uma mexidinha aqui. Pronto. Corrigi a luz. Nenhum problema. O Romulo fingindo naturalidade. Meu primo. Porque somos péssimos atores. E aí depois que a gente se superneta. Qual que é a nossa reação? Com esses acontecimentos. A luz piscou? Opa, já põe uma jaqueta. Porque eu achei que ia ficar parecido com o Jim. Tava com uma garrafa de cerveja vazia na mão. Aí peguei o sal, né? Porque a luz piscou. O que eu gastei de sal nesse canal já? Meu Deus do céu. Fiz a água benta ali. Água benzina. Círculo de sal. Eu gostei. Eu vou falar pra vocês que gostei pra caramba. Poderia ser melhor produzido. Aí tocou a campainha. Tá acontecendo essas coisas. A gente sabe que, né? Não pode confiar em ninguém quando essas coisas acontecem. Então eu joguei a água benta na cara do Demoro. Eu cortei já aqui. Porque depois a gente começou a andar muito a risada. Não ia dar pra regravar essa cena. Mas foi muito legal fazer isso, gente. Eu acho que eu pus ainda. A gente ia dando risada no final aqui. É muito engraçado, gente. Foi muito divertido fazer isso. Demorou um século pra fazer isso. E deu um minuto e meio o vídeo. Eu queria ter feito mais. Mas eu não tive criatividade nem tempo pra fazer. Aqui eu já comecei a gravar com o celular. Porque até então eu tava gravando com a câmera do notebook que eu usava no trabalho. Por isso que tava aquela bosta de qualidade. Aqui eu comecei a gravar com o celular. Fazia a live direto no celular. Ficava no notebook só pra responder os comentários. Aí já dá pra ver que a qualidade já deu melhor. Eu sei que aqui a câmera tá invertida. Não sei se eu corrijo isso. E eu vou conseguir um código. Não, não foi. Ficou invertido mesmo. Aí aqui eu comecei o Vai Que Eu Gosto. Eu sorteava uma série na live. Que agora eu tô fazendo de primeiras impressões. Mas antes era o Vai Que Eu Gosto. E assistia só o primeiro episódio e fazia. A primeira série que foi sorteada foi Private Practice. Um spin-off de Great Anatomy. Aí comecei a fazer veredito. Aí aqui já começou até umas coisas que são mais comuns pra quem me acompanha hoje em dia. Cadê? Deixa eu ver se essa live aqui... Live... Ah, aqui ó. Primeira live. Que aí eu mudei a live pra sábado. Aí foi aqui que a Bia participou comigo. Essa aqui acho que foi a última live de quinta. E aí eu fiz a live de sábado. Lembra? Nossa, a qualidade tá ruim. Mas eu acho que vai melhorar. Ah, não sei se vocês já tiram semana passada. A Bia já teve cabelo liso, gente. A Bia já teve cabelo liso. Por muito tempo. Semana passada não. Essa semana, na quarta, que eu postei um vlogamento. Nossa, eu gostava muito dessa camiseta da Coca, né? Fiquei um monte de vídeo com essa camiseta. A gente falou o sítio do começo, o sério... Você gostava? Você não tem ainda? É, eu aceitei isso. E aqui eu fazia sorteio de série no papel. Então o que eu fazia? O pessoal comentava as séries durante a live e a Bia anotando tudo no papel. Lembra? É, que nem uma desgraçada. E depois ela cortava tudo um por um e a gente sorteava uma série. O maior trabalho dava pra Bia. Coitada. A Bia tá comigo nessa trajetória aí, mano. A live durou uma horinha aqui. Também que a gente fez. Olha, ela cortando os papéis. Nossa, parece que tá bolando um baseado. E aí a série que foi sorteada aqui foi Forever. Que aí foi o vídeo que eu fiz um vídeo sobre essa série. Lá no... Ué, mas tá fora de ordem aqui. Cadê? Aí a Bia foi lá no meu trabalho pra gravar esse vídeo comigo, lembra? A gente assistiu o episódio juntos de Forever, que foi a série sorteada. E depois a gente gravou esse vídeo aqui juntos. E aí daqui pra frente a Bia já participava de alguns vídeos. E praticamente toda a live comigo quando eu não fazia de quinta. Que eu acho que eu continuei fazendo live de quinta ainda. Depois eu mudei pra sábado. Ah, aqui ó. Novo cenário do canal e unboxing dos quadros. Que eu tinha comprado os quadros pra começar a fazer o cenário do canal. Era aquele ali, ó. Esse aqui de Friends. E um que tá mais pra cá. Que é de How I Met Your Models. Os dois primeiros quadros do canal. Era assim que eu gravava. Com esse fundo verde. Eu tirava esse fundo verde. Ah, eu pintei a parede, né? Eu tinha uma parede pintada de verde. Eu pintei. Nessa época aqui a parede já era pintada. Com uma parede todinha de verde. Porque era melhor do que o tecido que eu usava, né? E aí aqui eu fiz um vídeo mudando de cenário. Mostrando onde eu ia começar a gravar meus vídeos. Então, nossa, bagunça. Essa aqui era a minha cama antigamente. Quando eu morava sozinho. A cortininha. Essa cortina a gente tem até hoje. Aí eu pintei as paredes. Já não é mais aquele marrom feio. Areia apagado. Mas a porta continuou toda destruída aqui no batente. Eu tinha pintado as paredes. Porque estava cheio de jornal no chão ainda. Tinha um colchão extra embaixo da minha cama. Eu deixava quando alguém queria dormir aqui em casa. Arrumando a cama que estava uma bagunça. Aí eu fiz um unboxing dos primeiros quadros. Que é esse de How I Met Your Model aqui. Está no cenário que você sempre vê nos vídeos. Era dessa época aqui. Desde junho de 2017. Eu comprei esse e o de Friends. Os dois ao mesmo tempo. E aí foi assim que eu comecei a gravar nesse novo cenário. Aqui, como tinha janela. Então eu não conseguia pôr quadro pra cá. Então eu fui colocando só nesse lado aqui da parede. E o primeiro cenário foi isso. Só esses dois quadros. E a gente vai ver com o tempo que vai ir melhorando. Aí vamos dar um pulo aqui. Porque esse vídeo já está extremamente longo. É um vídeo aqui que eu fiz com a Bia. Ainda de cabelo liso na época. Olha que maravilhosa. O cenário. Eu coloquei o quadril da porta que eu tinha aqui do lado. Bom, aí a partir daqui então. Vamos dar uma aceleradinha. Porque eu já estou falando muito emberga. Já está doendo. Já tem uns problemas aqui que eu vou ter que repetir tudo que eu falei. Porque o vídeo não gravou direito. Então vamos continuar. Daqui pra frente eu parei de fazer live de quinta. Eu mudei a live pro sábado. E aí a Bia começou a fazer todas as lives comigo. Então a gente começou a fazer live de sábado. Daqui ela estava de cabelo liso ainda. A gente fazia lá no meu antigo quarto. E o cenário ainda estava bem clean. Aí eu cheguei a fazer alguns games também. Fiz com o meu primo aqui. O Romulo. Que ele já editou vídeos meus. Vai voltar a editar provavelmente. A gente fez um joguinho aqui de imagem em ação. Que desenhava na lousa. E cada equipe tinha que acertar o desenho que estava sendo feito. E aí ele ganhou de mim. Eu tive que pagar a prenda. E comer coisa aqui. Comer alho puro. E algumas coisas que tinha mais junto. Não lembro o que que era. Mas me lasquei. Até que não estava tão ruim não. Porque a área é boa. Não tem muito segredo. Mas depois a gente teve uma revanche. Claro. E aí eu ganhei. Dessa vez foi de mímica. Era a mesma pegada. A mesma equipe. No mesmo dia a gente gravou. Mas era de mímica. E aí esse eu ganhei. E aí a gente fez eles beberem água com sazón. Com maionese. Com um monte de coisa. Ficou horrível. Não façam isso em casa. A Bia alertou. Falou pra gente não fazer. Acho que alguém passou mal. Não lembro. Mas a gente fez. A gente era idiota. Aí fui gravando muitos vídeos. Alguns dando certo. Outros nem tanto. A gente continuou fazendo live. Aí aqui já era uma época que eu estava gravando 5 vídeos por semana. Então eu gravava de segunda a sexta. E fazia live no sábado. Por isso que eu inclusive mudei a live pro sábado. Então eu fazia aqui ó. Essa live aqui é Bia ainda tá de cabelo liso. E aí eu fiz segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E depois a primeira vez que ela apareceu no canal de cabelo cacheado. Que ela estava no período de transição. Do cabelo dela. E aí essa foi essa fase. Que eu tinha muitos vídeos postados. Só que eu ficava doido. Porque era muita coisa pra eu dar conta sozinho. Então eu fui diminuir. Eu comecei a fazer um vídeo por semana. Depois 2, 3, 4 e 5. Foi essa época. E depois eu vi que estava muito pesado pra mim. E os vídeos não estavam mais com tanta qualidade assim. Porque não dava tempo. Então eu diminui pra 4. Depois eu diminui pra 3 vezes por semana. Que é o que eu mantive hoje. Que dá pra manter a qualidade. E a sanidade mental ao mesmo tempo. Aí eu fui fazendo outros vídeos. Tem bastante live. Aqui eu vou dar uma aceleradinha. Porque daqui pra frente não muda muita coisa. Vai mudando um pouquinho do cenário só. Que vai entrando um quadro aqui. Outro ali. Aqui eu comecei falando do Instagram. Aqui ó. Esses dois desenhos que eu ganhei de uma amiga minha. Esse aqui sou eu. E esse aqui é Supernatural. Aí foi começando a incrementar o cenário. Aí aqui eu fiz um vídeo de 50 fatos sobre mim. Que era um vídeo que tava muito em alta nessa época. Isso foi quando? Foi... Dia 3 de dezembro de 2017. E é um vídeo muito legal. Que tem muita informação sobre mim. Se você quiser me conhecer melhor. Minha barba tá gigante. Alguém tinha que ter me avisado isso. Esse fato ninguém me avisou. Mas é um vídeo muito legal. Tem muita informação sobre mim. Que eu acho que são todas válidas até hoje. Acredito eu. Aí eu fiz meu primeiro vlog. De certa forma. Que foi o da Comic Con de 2017. Foi quando eu conheci o Will Smith. Fiquei bem pertinho dele. Passei o dia inteiro só no auditório. E aí consegui ficar bem pertinho dele. Ali na entrevista. E eu sou um ótimo filmadorista. Né? Mas ele esteve ali. Deixa eu ver se dá pra pegar o... Do quão perto eu fiquei dele. Ó. Tava bem pertinho. Bem pertinho. Não tá com zoom essa parte. Tava bem pertinho dele. E aí depois ainda no finalzinho. Eu consegui dar um... Um passeio lá pelo restinho da feira. Que ainda tava funcionando. Mas já tinha muita coisa fechada. Aí nesse dia também eles exibiram pra gente o Bright. Que foi o filme da Netflix. Que o Will participou. Aí eu fiz uma crítica de filme. Primeira vez aqui no canal. Não fiz muitas vezes depois disso. Mas já fiz algumas. Essa foi a primeira vez. Porque eu assisti com exclusividade. Né moleque? E até aqui o canal ainda se chamava Eu Sou Série Sexual. Mas aí no início de 2018. Isso mudou. No início de 2018. Foi em janeiro. Dia 16 de janeiro. Eu mudei pra Minha Vida É Uma Série. E esse nome já está aí há mais de 3 anos. E aqui eu fui explicando porque que eu mudei. O nome do canal. Mas eu vou explicar na live de novo se vocês quiserem. E aqui eu tive uns níveis de atuação também maravilhosos. Que eu interpretei outras pessoas como se elas estivessem me fazendo perguntas sobre a mudança do canal. Então esse aqui sou eu interpretando. Eu estou conversando com outra pessoa. Eu sou série sexual. Sério o que? Eu sou. Aí fui explicando. Então teve isso. E tem outros momentos aqui que eu interpreto outros personagens também. Esse aqui sou eu interpretando um em 12. E o que mais que você vai mudar no canal então? Vai mudar mais. Perfeito, né? Esse aqui seria tipo um repórter. Alguma coisa assim. Tenho certeza. Sensacional. Por que que você não utiliza? Esse é meu nível de atuação. Por isso que eu não sou ator. Eu sou youtuber. Aí fiz mais vlog aqui assistindo séries em um dia. Daqui pra frente não tem tanta coisa. Fora a minha barba gigantesca. E os cenários não mudam muita coisa não. Mas eu vou pegando mais intimidade com a câmera também. Eu fiz live dos 9 mil inscritos. E coincidentemente esse dia, quando eu completei 9 mil inscritos, tinha 9 pessoas aqui em casa. E aí a gente comemorou todo mundo junto na live e tal. E aí quando a gente completou 10 mil inscritos, eu chamei eles de novo pra completar 10 pessoas pra fazer a live dos 10 mil inscritos. Que também foi um dia muito divertido. A gente conversava entre a gente e interagia com quem tava no chat também. Foi bem legal. Esse dia a Bia fez pão caseiro pra gente também. Maravilhoso. Saudades inclusive, amor. Se quiser fazer mais. Aí, coisas que a gente pode ver. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Talvez já vai ter mudado. Já mudou um pouquinho o cenário. Tá vendo? Já tem um quadro de justiceiro aqui que o Felipe me deu. Tem um Sansa Fanarca que eu comprei. De Flash eu comprei também. Já foi mudando umas coisinhas aqui. Aí tem um arco aqui que seria do Arrow. Se um dia eu fosse fazer o cosplay dele e tal. Aí eu tinha um arco aqui que um amigo meu fez pra mim. O meu amigo Pedro. E aqui a gente foi fazendo uma vida e eu continuei. Então daqui pra frente não mudou muita coisa. Eu assisti Death Note. Demorei muito pra assistir, mas consegui assistir e fiz vídeo. Aí tem muito veredito. Tem muito Vai Que Eu Gosto. Das séries que foram sorteadas. Tem muito vídeo nessa linha aqui. Aí teve um desafio que foi o Desafio dos 50 Dias das Séries. Que um outro canal me chamou pra participar. Que o canal não... Não sei se não existe mais, mas eles não postam mais vídeo. Que era o Viço em Série. Então foram 50 temas, 50 vídeos diferentes que a gente fez. Eles faziam no canal deles, eu no meu. Outros canais nos outros. Mas era sempre o mesmo tema. E foi uma época bem legal também. Durou mais de um ano esse desafio. Porque 50 vídeos, um por semana. Aí aqui também há 3 anos atrás eu assisti meu primeiro dorama. Que foi Nubble My Love. Nossa, tem bastante visualização. Dia 12 de julho de 2018. Eu estava com bastante frio pra estar com essa jaqueta. Aí fiz de novo agora a segunda versão de Curiosidades de How I Met Your Mother. Aqui a gente já percebe que deu uma melhorada boa na qualidade, né? Toddy Terno, Guaravatinha bonitinho. Cenário, já tem mais um quadro aqui de How I Met Your Mother. E aqui era uma época legal porque os gatos participavam bastante. O Barney tá aqui no fundo. E aí às vezes a gente era presenteado com cenas como essa aqui. Do Barney se pendurando na curtida. E eu deixava, não tinha problema nenhum. Eu não sei nem se eu vi isso na hora. Acho que eu só vi na edição. Mas eu achava isso maravilhoso, essas participações. Pena que não dá mais pra fazer isso agora porque não tem onde eles pendurarem nem ficar atrás de mim. Aí cheguei a fazer gameplay do jogo de West Road. Tem jogo de Stranger Things também que eu já cheguei a jogar aqui no canal. Aí eu fui fazendo outros vídeos. Tem vídeos que eu me caracterizo. Tipo esse do Barney aqui do Bro Code. Eu coloquei aquela roupa que o Barney usa quando vai apresentar o Bro Code pro Ted. Quando vai fazer um juramento, jura Bro, na verdade. Então eu gosto de fazer uns vídeos assim também de vez em quando. Vídeo de fofoca. A demissão do Clayne Crawford lá de Lethal Weapon. De máquina mortífera. Foi um vídeo também que eu não dava nada. Fiz porque eu tava meio que sem assunto e uma galera queria saber. Postei e bombou muito. 320 mil visualizações pro meu canal. É muita coisa. Então foi bem legal. Fiz live de M também na apresentação do M de 2018. Só comentando, né? Eu não podia exibir por causa de direitos autorais. E aí foi mais ou menos isso, assim. Não mudou muita coisa de lá pra cá. Foi mudando o cenário, é claro. Só que aqui já tá com menos quadro porque aí eu comecei a fazer reforma aqui em casa porque tava chegando perto do meu casamento com a Bia. Então eu já comecei a fazer uns vídeos de uns cenários mais improvisados. Porque aqui já é o final de 2018. Eu casei no início de 2019. Que inclusive foi transmitido ao vivo aqui no canal. Aqui ó. A transmissão foi feita uma live aqui no canal. Um de dois amigos meus ficaram tomando conta. O Thiago e o Felipe. E aí mostrou a gente. Entrando no nosso casamento. Mostrou toda a cerimônia. Até o final só não mostrou a festa. Mas a cerimônia completa pra quem me seguia. Tinha muita gente que queria assistir e tal. Ó eu e a Bia ali. Casal lindo, maravilhoso. Esse vestido aqui é a Bia que fez. Na máquina, tudo certinho. Lindo, maravilhoso o vestido também. E eu entrei com música de Friends. É claro que foi uma outra versão, né? Pra melhor pra casamento. Mas olha a música aqui. Talvez eu tenha charado um pouquinho? Talvez. Talvez eu seja muito fã de Friends pra escolher a música de abertura pra entrar no casamento? Talvez também. Mas foi muito legal. Então, muito gostoso esse dia. Viveria de novo tranquilamente. E aí tem vários outros vídeos também aqui do final de 2018. Mais uma Comic Con que a gente foi. Foi eu, a Bia, a Dana, que foi uma inscrita do canal que se tornou nossa amiga, que a gente conheceu através do canal. Ela participou da live com a gente. E o Felipe também que foi com a gente nesse dia. E aí a Dana, ela mora em Belém, no Pará. E ela veio pra São Paulo participar da Comic Con e passou uns dias aqui em casa. Então a gente gravou vídeo juntos. Foi, meu, muito mágico. Tô com muita saudade dela. Porque isso aqui já é 2018. Final de 2018, né? Faz muito tempo que a gente não se vê. A pandemia talvez tenha atrasado um pouquinho. Mas logo, logo a gente vai se ver de novo. Né, Dana? É que este outro Dorama, Goblin. Aqui tem mais live. Toma live. Toma vídeo, toma live. Toma live, toma vídeo. Tem vlog também. E nesses vídeos com a Dana, vou descer um pouquinho aqui e voltar rapidão. Nesses vídeos com a Dana, dá pra ver que eu tô gravando no quarto, mas tá sem cenário aqui no fundo. Tá sem quadro nem nada, porque a gente tava em reforma por causa do casamento. Então eu gravei uns vídeos muito improvisados. Tipo esse daqui, da casa de Anubis. Ó, tô na sala, com meu sofá antigo, com uns quadros aqui em cima que eu gravei antes do meu casamento. Porque a gente se livrou desse sofá depois. Aí só um tempo depois que eu fui começar a gravar pra cá. Que eu trouxe as coisas pra cá. Aí eu comecei a montar aqui, ó, tá vendo? Uns pôsteres e tal. Coloquei um violão aqui que não tem absolutamente nada a ver, mas pra mim tá faltando coisa, põe um violão. Porque eu acho legal. E aí aos poucos eu fui incrementando e foi aparecendo coisas novas. Esse aqui eu acho que não vai ter, mas esse aqui talvez. Esse aqui já tá mais preenchido, ó. Esse aqui é o que eu tinha. De pôster, de quadro. Coloquei tudo nessa parede atual. Mas esse aqui era o design. Naquela época eu ainda tava gravando de frente. Daqui pro final, assim, de 2019 não muda quase nada. Assim, eu troco um quadro aqui, outro ali. E fiz umas lives de Game of Thrones também a cada episódio da última temporada. Que foram lives muito legais. E que não me revoltem sozinho. E pude me revoltar com um monte de gente junto. Essa última temporada ridícula. Outro vídeo aqui que é muito legal. Da primeira versão da Grande Família. Esse vídeo é muito legal também. Aí, em um determinado momento, eu comecei a gravar em pé os vídeos. Porque eu achava que ia ficar mais dinâmico e tal. Mas não ficou muito legal. Só que eu fiquei gravando assim por um bom tempo ainda em pé. Ó, tá torto a câmera. Ou os pôsteres. Eu acho que é mais provável que os pôsteres estejam tortos. Mas eu gravei assim por muito tempo. Só que o problema também é que tinha muita... Eu não arrumava direito a iluminação. Então ficava meio estourado. Aqui até que não tá tão ruim. Mas tinha muitos vídeos que ficava estouradíssimo a iluminação também. Aí tem vídeos que foram muito legais que eu fiz. Esse da história da Netflix. Esse envelope aqui era um DVDs que eles mandavam por correio. Então assim, esse vídeo é muito legal. E só tem mil visualizações. E teve vídeos que, entre aspas, eu fiz de qualquer jeito. Não teve tanta pesquisa assim. Tem mais de 100 mil, 200 mil. Não vai entender. Mas olha como tá estourado esse brilho. Mas enfim, eu fui gravando assim em pé por muito tempo ainda. Até que nesse vídeo aqui de The Blacklist. Do que esperar na sétima temporada. Eu mudei pra esse ângulo que eu tô hoje. Que eu fico sentado ali de volta. Num ângulo um pouquinho mais tortinho. Pra poder pegar os livros, os DVDs que eu tenho ali também. De séries e tal. Então até hoje agora eu gravo nesse mesmo estilo. Eu gosto muito desse layout que eu uso agora. Mas eu queria mudar mais pra frente. Só pra dar uma mudada mesmo. Porque é bom mudar de vez em quando. E eu acho que tem muito quadro também. Muito desorganizado. Preciso mudar isso pra ficar melhor ainda. Aí aqui mais pro final de 2019. Teve a Comic Con. Que foi a primeira vez que eu fui como imprensa. E eu fiz os vlogs da Comic Con. Foi maravilhoso. Na Spoiler Night. Na quinta, sexta, sábado e domingo. Fui todos os dias. Foi muito cansativo. Mas foi muito gostoso, gente. Muito gostoso. Me estressei. Fiquei com fome. Fiquei cansado. Vi o Harry Cavill de perto. Foi maravilhoso. Sim. Saudade da Comic Con. Muita saudade. Espero que ano que vem tenha. Esse ano acho que não vai ter mesmo não. Mas espero que ano que vem tenha. Aí aqui a gente já passa pra 2020. Já começou aqui o ano passado. E aí começou a pandemia. Do Covid. E aí fiz até um vídeo aqui sobre pandemias na época. Até porque era algo que a gente achava que ia passar rápido. Então, infelizmente, não passou. Mas aí eu fiz listas também de dicas de séries pra assistir na Prime Video, na Globoplay e na Netflix. Também pra ajudar vocês. Fiz o Curiosidade de Brooklyn Nine, que foi muito bom na época. Até hoje é o vídeo mais visto do canal. É esse aqui. Passou Lost. Que ficou no topo aí por muito tempo. Eu fiz também nessa época. Aqui no final de 2019. O primeiro vídeo da Culinária Caseira do Luke. Foi o Sanduíche de Almôndegas do Joey. Delícia. O melhor que eu já fiz até hoje nesse quadro. Muito bom mesmo. Assistam esse vídeo e façam. Aí depois eu fiz do Hambúrguer e do Marshall também. Fiz outros assim. Inclusive preciso voltar a fazer, porque eu gosto de comer. Aí tem mais curiosidades. Aí aqui... Até aqui vocês estão vendo que é uma bagunça, né? Minhas thumbs e tal. Não tem uma identidade visual. As thumbs são muito aleatórias. Só que aqui mais pra frente eu comecei a fazer uma aborta vazada. Porque aí já começou a dar um pouquinho de identificação. Não muito. Mas um pouquinho. E aí eu comecei a ficar um pouquinho melhor. Mas ainda assim eu não sou muito bom em thumb. E aí eu contratei uma menina. Uma Bia. Coincidentemente também se chama Bia. Mas não é a Bia. É a minha esposa. E aí ela começou a fazer as thumbs pra mim. E aqui você já vê que já tem uma cara. Ainda tava... A gente tava se organizando. Ainda tava acertando aqui. Mas já tem uma cara. Você já vê que são thumbs todos no mesmo vídeo. No mesmo canal, no caso. Então esse aqui foi o primeiro que ela fez. Aí aqui já foi mudando um pouquinho a identidade visual do canal também. Só que a gente usava muitas cores ainda. E aí depois a gente focou no roxo. Que era uma cor que identifica muito o meu canal. Aí eu criei o Desafio das Séries também. Que foi um desafio que eu chamei outros cinco canais pra participar comigo. Que são meus amigos hoje. A gente conversa bastante. E a gente foi... Eu fui dando temas. Esse foi eu que criei. Parecido com o outro. Só que esse aqui era só dez vídeos. Não era cinquenta. Mas aí daqui pra frente não mudou muita coisa. Aí aqui ó. Live dos cem mil inscritos. Quando eu alcancei os cem mil finalmente. Isso aconteceu no início de setembro do ano passado. No setembro de dois mil e vinte. Há praticamente um ano atrás. Então assim. Eu demorei cinco anos pra chegar em cem mil inscritos. E agora eu demorei um ano pra alcançar mais cem. Se continuar nessa proporção eu tô muito bem na vida. Mas é muito legal ver essa evolução do canal. E aí a gente fez uma live pra comemorar. Eu e a Bia. E aí nesse domingo agora a gente vai fazer a live de duzentos mil inscritos também. Aí teve o vídeo da chegada da plaquinha. Vídeo de Curiosidades de Big Man Theory. Que até hoje também tá muito bem. Aí daqui pra frente não muda muita coisa não gente. Daqui pra frente é coisas mais atuais. Do ano passado pra cá. Tem muito vídeo que estourou. Tem muito vídeo que foi ruim. E a vida que segue foi aprendendo. Continuei aprendendo. Continuo aprendendo até hoje. Aqui já entrou 2021. Que eu fiz um vídeo aqui com oito séries que eu preciso assistir. Que vocês me pedem muito pra assistir. Pra ver em 2021. Pra não passar desse ano. Eu prometi pra vocês. E até agora. Agosto. Final de agosto. Eu assisti um total de zero. Mas eu vou tentar. Ainda vou me esforçar pra assistir pelo menos algumas dessas. Aí entrou 2021. Fui fazendo crítica a semanagem da Blacklist. Que foi muito legal. Logo logo a oitava temporada. A nona temporada estreia também. Vai continuar. Fiz vlog aqui de dez minisséries em dez dias. Foi muito legal também. Aí aqui vocês estão vendo que a gente só tá usando roxo. Nas thumbs né. Aqui a gente já encontrou uma nova identidade de novo. E aí essa é a cara do meu canal. Então você olha pra cá. Você fala que todas as thumbs são do mesmo canal. Agora dá pra falar isso. Mas aí esses vídeos já são mais recentes. Aí teve a semana How I Met Your Mother. Que tem dois meses atrás mais ou menos. Tem pouco tempo. Teve a live. Aí teve mais vídeo com a Bia. Que a Bia já tava um tempo sem aparecer aqui. Aí live. Vídeo. Vídeo. Live. Live. Vídeo. Vídeo. Live. E chegamos. Em como estamos hoje. Com 200 mil inscritos. E com o último vídeo que eu postei na semana passada. Que foi de curiosidade de La Casa de Papel. Então basicamente. Em seis anos de canal. E 200 mil inscritos depois. Eu fui disso aqui. Pra isso aqui. Olha que diferença. Ainda não tá perfeito. Ainda tem muita coisa pra melhorar. Dá pra ver que tem um brilho meio estourado aqui no fundo ainda. Os quadros que são brancos. Porque tá refletindo muito a softbox que eu uso. E os quadros são brancos também. O ângulo que ele tá. Então ainda eu quero melhorar muita coisa. Mas olha a diferença. Disso. Pra isso. Em seis anos. E vocês viram as etapas que eu passei durante esse período. Então assim. Dá pra melhorar. Sempre dá. Espero continuar melhorando. Espero daqui dois, três anos. Olhar pra esse vídeo de agora. Que tá aqui na tela. E falar. Nossa. Olha que vídeo horrível. Olha como eu tô muito melhor agora. Eu espero chegar nessa fase. Mas o canal evoluiu muito. Seis anos depois. Estamos aí agora com 200 mil inscritos. Esse vídeo saiu com muito atraso. Mas é porque deu um monte de problema no meio do caminho. A tela parou de gravar. Depois eu regravei. E a... Não iniciei pra gravar a tela. Gravei só a câmera. Enfim. Foi um desastre. Estou sem voz nenhuma. Mas foi muito legal. Relembrar o passado do canal. Tudo que eu passei pra chegar até aqui. E tudo que eu ainda posso evoluir. O tanto que eu evoluí até agora. O tanto que eu posso evoluir ainda daqui pra frente. O que você achou? E eu quero que você me conte também. Você que chegou até o final. Você é guerreiro. Você é guerreira. Eu gostaria muito. De coração. Que você me contasse aqui nos comentários. Desde quando que você tá aqui comigo? Desde que época desses vídeos que você lembra? Puta, eu lembro desse cenário. Eu te assisto desde essa época. Desde aquela barba enorme que você não tirava. E eu ficava agoniado, agoniado. Me conta aqui nos comentários. Desde quando que você me acompanha? Eu quero muito saber. E não esquece, é claro. De se inscrever aqui. Se você ainda não for inscrito ou inscrita. E vem achar outro vídeo que eu vou deixar aqui do lado. E claro. Compartilha o canal com outras pessoas. Porque agora começou a meta dos 300 mil. E eu conto com você. E espero você na live também. No domingo. Às 6 horas. Eu e a Bia estaremos lá te esperando. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu.